Música A gente faz uma viagem pro Japão O meu temático favorito no mozão Sofreu comigo agora vivo e não tem bom Não tem bom, não tem bom, não tem bom E palma na mão! Xa, xa, vem, vem, vem! Ai, papai! Vem, 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 vem Fava junto comigo andando na lama Sem rumo, sem sonho pra gente sonhar E repite uma luz, tem um minuto de fama De grana bacana pra gente gastar A gente faz amor gostoso Na sua vida, mas a nossa origem tem gostado já E no livro terminamos com o samba e o uísque Mas o nosso apetite era uma serba no latão Sem prestação Agora eu pago toda a vista promoção E estoura o limite no cartão Pra assistir comigo no bem-bom No bem-bom, no bem-bom, no bem-bom A gente faz uma viagem pro Japão O meu temático favorito no disão Sofreu comigo agora vivo no bem-bom No bem-bom, no bem-bom, no bem-bom Sem prestação Agora eu pago toda a vista promoção E estoura o limite no cartão Pra assistir comigo no bem-bom No bem-bom, no bem-bom, no bem-bom A gente faz uma viagem pro Japão O meu temático favorito no mozão Sofreu comigo agora vivo no bem-bom No bem-bom, no bem-bom, no bem-bom E-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê- O pagode tá aí pra todo mundo Meu bem querer, preciso te amar Me faz, se eu te vender Não sei onde encontrar um novo amor Pro seu, estou apaixonado Se eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Seu abraço, seu beijo pra mim Com seu olhar, não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, não faz assim Eu logo fico ali Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz do teu sorriso Pra enfeitar o paraíso Deu uma chance Eu tenho a paz do meu amor Eu bem querer, preciso te amar Me faz sonhar, se eu te vender Não sei onde encontrar um novo amor Pro seu, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te perder, não sei onde encontrar O meu amor, o seu lugar Ela entrou na dança, ela adorou Você se mudou de gata, ela sabe que é maluco Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra beber, bota pra quebrar Ela é dona dança, ela adorou Você se mudou de gata, ela sabe que é maluco Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra beber, bota pra quebrar Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Tinha arrebitado, soltinho, apertadinho Perninha douradinha de menina tentação Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Eu vou ser garotinho, pensar na garradinha No meio desse trem pra ganhar seu coração Vem! Ai, 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 ai Esse barco que eu quero ver Ai, 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 ai Rota o teu corpo que não salva com você Ai, 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 ai Ai, amorzinho, eu quero ver Quero ver Ai, 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 ai Rota o teu corpo que não salva com você Se ela não te dono, se ela não te dono Ela é minha, ela é minha Se ela não te dono, se ela não te dono Ela é minha Eu quero ouvir, vem Se ela não te dono, se ela não te dono Ela é minha, ela é minha Se ela não te dono, se ela não te dono Ela é minha, ela é minha E quem gostou faz o que? Música de Brasília Só quem gosta, gosta meu velho Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que eu sou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi em dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado Que tão sério Eu quero ouvir o Brasil! Silvagem 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 Seja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega É da cor dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz Me diz Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo É, foi tempo perdido, somos Teu Jovem, Teu Jovem, Teu Jovem. É, foi tempo perdido, somos Teu Jovem. Nessa noite eu sonhei com você, E queria bem mais que sonhar. Acredito que já percebeu na amizade de você, Tá ficando uma diferença. Eu não sei o que aconteceu, Mas a minha intenção mudou. Se eu te via com uma amiga, Boa dona do meu amor, Eu não sei o que aconteceu, O que aconteceu. Se eu te via com uma amiga, Boa dona do meu amor, Eu tô confundindo o que vou fazer, Mas se eu de vontade me declarar, Será que a amizade vai prevalecer, O nosso sentimento vai se libertar. Eu tô confundindo o que vou fazer, Mas se eu de vontade me declarar, Será que a amizade vai prevalecer, O nosso sentimento vai se libertar. Dessa vez vem de jeito, Sou a amizade que arrumou pra você, Fica aqui dentro do meu peito, Coração eu vou te prender, Vou te dar muito o meu carinho. Ai papai, ver com você, Viver com você bemzinho, Até o mundo se acabar, Já acaba com muito amor, Se você me lambuzar, Vem assim que eu tô que vou, De noite separar, Ai 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 ai, Já acaba com muito amor, Se você me lambuzar, Vem assim que eu tô que vou, De noite separar. Ai 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 ai, Como é doce a brincadeira Meu amigo Diz a maravilha inteira Como é doce a brincadeira Diz-se a maravilha inteira Como é doce a brincadeira Meu bravo Diz-se a maravilha inteira Como é doce a brincadeira Diz-se a maravilha inteira Cada vez tá mais difícil de esconder Essa troca de olhares Entre eu e você Melhor amiga da minha namorada E eu mesmo mais desejo você Você Só que esse lance fica em segredos Não tivemos culpa, não teve jeito Se o cumprido fecha nossos corações Estou vivendo um conto de fadas Estou vivendo um conto de fadas Estou vivendo um conto de fadas Ah, eu estranho e você está errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te vender Ah, mulher Mais uma vez, ela sempre gostou, né? Quem sabe, cara? Apaga a luz Apaga a luz Deite ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma o cuidado Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Na intimidade Me pega Me pega Me arranha Na cama Me chama de amor Com gestinho Me leva Pro céu Pro céu É gostoso Não é gostoso Não é mais A vez De emoção Apaga a luz De desejo Acesa O meu coração Me abraça Me beija Me ama Pega Me arranha Na cama Me chama Responde do céu Com carinho Me leva Pro céu É gostoso Pega a luz De desejo Os olhos Refletem Nos meus O farol das estrelas Te procuram As ondas Minha sonha Para não Perdê-la Nossa calma É um Pódio de amor Onde espera Tudo isso Pra revelar Bonito O seu corpo De estrelas É tão bonito O amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Os braços Da estrela Cadente Como adolescência Eu me dei Se o brilho Da nossa Verdade Dura para A eternidade Quem gosta De pagode Vai cantar Um abraço Olha A primeira vez Que eu te vencei No céu Da cidade De Neó No meio De teus braços Me joguei No meio No meio Que prazer Do céu De anil Contigo Ao teu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar A primeira vez Que eu te vejo Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar É tão bonito Amor Que a gente faz Tem tanta dor Tem tanta paz Nos braços Da estrela cadente Como adolescente Eu me dei Se o brilho Da nossa Verdade Dura para A eternidade Felicidade Encontrei Só quem Pagode Vai cantar A primeira vez Que eu te vencei No céu Da cidade De Neó Que eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar O meu voo Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar Eu te vejo Ai papai Olha o prazer no céu de ali Qualquer uma deste para si Se ama, se ama Mas se a vida te der, eu quero ouvir E se o amor vencer Que você seja feliz Seja feliz Quando você passa eu só vejo você E seu rosto sou eu Sempre tem gente Se as subidas não te cansam sou eu Te carrego sem você perceber Nossa, te mente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de acertar A felicidade Que o seu vai te tocar Se pagode não tem gol, vambora! Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Que você seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Alguém melhor que eu E se o amor vencer Que você seja feliz 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 Quem vai fazer o almoço? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar por dia? Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o almoço? Quem vai saber depois? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar por dia? Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Quem vai fazer o almoço? Quem vai querer? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar por dia? Pra enfeitar nossa geladeira Ou somente que vem? Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama A gente se ama Ai, ai, ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Nada se compara ao nosso amor É loucura que vai no ar Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se entrega De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama A gente se ama A gente se ama E vaccinou A gente se ama A gente se ama E ansiedade O que é o que você percebe Ai, 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 ai Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que sou merecendo da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Mas vê que a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo ser e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar minha bondade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar E namorando a cozinha com beijando fogo A polunia nos incendiar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar E namorando a cozinha com beijando fogo A polunia nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que sou merecendo da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Mas vê que a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo ser e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa bondade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar E namorando a cozinha com beijando fogo A polunia nos incendiar Olha o balanço do chuveiro Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar E namorando a cozinha com beijando fogo Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Chegou na balada com a cara amarrada Não mexe com ela, não mexe com ela Solteira na pista, mas ela é das bravas Não mexe com ela, não mexe com ela Se for vadima, sim, seja bem educado Pra não correr o risco de levar esculaste Porque essa menina não depende de março Pra coisa nenhuma, pra coisa nenhuma Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai dar mole Se ama porque pode, bebe porque pode Se ficou não fica, ela é quem escolhe Só porque ela gosta de curtir pagode Samba porque pode, bebe porque pode Se for não fica, ela é quem escolhe Chegou na balada com a cara amarrada Não mexe com ela, não mexe com ela Solteira na pista, mas ela é das bravas Não mexe com ela, não mexe com ela Se for vadima, sim, seja bem educado Pra não correr o risco de levar esculaste Porque essa menina não depende de março Pra coisa nenhuma, pra coisa nenhuma Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai dar mole Samba porque pode, bebe porque pode Se ficou não fica, ela é quem escolhe Só porque ela gosta de curtir pagode Ela vai dar mole Samba porque pode, bebe porque pode Se ficou não fica, ela é quem escolhe Alê, bebe porque, bebe porque Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão lindo assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pude Chega o fulmo Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou Só quem tá feliz vai ganhar Justinho Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desisto Pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Ter a outra em seu lugar Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Isso é balança, é balança, vamos lá Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Quero ouvir Chegou, me ligou É hora de dizer adeus Vacilou Só quem gosta do mesmo é mais Vai cantar junto Só quem tá feliz vai ganhar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Sinto muito é tarde Quero ouvir Quero ouvir E mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Ramonzinho, meu brother Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum Minha vinha tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou mentira Ninguém De coração Eu só queria que você Fosse feliz Mentira Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Só quem é pagodeiro vai cantar Mas vai embora Olha o balanço aí De paixão Comigo não diz mais nada Por favor Pode crer Pode crer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Antes que a dor Mas vai embora Mas vai embora Mas vai embora Comigo não diz mais nada Comigo não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu brilhar Eu quero ouvir o brilho Olha Pode esquecer Essa é sucesso também Essa é sucesso Mais tempo que a gente não é Aquele mesmo par Mais tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que o amor não deu 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 Você reclama do meu amor não deu E todo o céu vai desamar A desamor me ilugiu É E o amor no meu É só me amar É só me amar Você é prova Tudo não é você E todo o céu vai desamar A desamor Quem gostou faz muito barulho Estava tanto estranho quando ela aparecia Os olhos que fascinam logo estremem-se Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um litrão aqui no Boteco Bonito Sábado não existe Sogavada peste Apesar de colher as batatas da terra Com esse litrão eu vou Quem sabe vai cantar juntinho Bora Bonito Ai, 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 amor Explodiu Ai, amor Ai, 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 amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Você já sabe Se ela é um litrão aqui no Boteco Saiba não existe Sogavada peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Eu quero ouvir só vocês cantando Bora Mais uma vez Pra ficar bonito Ai, ai, amor Ai, ai, amor É amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, ai, amor Ai, ai, amor Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Mas sentir por alguém Amor é sentir 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 Vai nascer Olha só você Depois que me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Mas fez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo Hoje sonhei Afinal te quero Alô, crush No meu coração Traquei um novo amor Você pode fazer o que quiser Você não vou fora A dor é de ver Bonito Sua fé, sua fé Explodiu E solicitar Você não vou fora A minha ilusão A boca da paixão Quero ouvir vocês cantando Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você não vou fora Que pena Que é isso Sonho que eu sonhei Isso não se faz Seja eu que estou fora A minha ilusão A boca da paixão É tarde demais Que pena Que pena Amor 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 Que pena Só não vale chorar hoje Boa demais Boa demais Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais E aí Eu não sei Te esquecer Mota logo pra mim Me arrependi de todo Ainda gosto de você Eu não encontro de ninguém Ainda gosto de você Com teu amor E faça o bem E faça o bem Eu não encontro uma saída Eu não sei se vale a pena 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 Essa história pode ser me temperado Mas é melhor eu ir O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego, eu não nego que você é meu amor Na pera que você pensou Eu odeio me sentir sozinho Queria te pedir, Paulinho Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incideia É a saudade Que vai te machucando aqui no fundo É aqui no fundo, no meu peito Eu devo a difusão da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você O meu coração Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não é a saudade Que vai te machucando aqui no fundo, no meu peito Eu devo a difusão da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você O meu coração Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não O meu coração Faz barulho, é bom, o treco Vamos a uma coisa Vamos a uma coisa Eu sei que não era pra gente se envolver Não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Com frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo, e aí? Amor É coisa de pele, um lance criminoso Com frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Afinal, seu amor é mais gostoso Proibido, escondido Só eu e você Perdido em nove Afinal, seu amor é mais gostoso Proibido, escondido Só eu Até o chão Vai, 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 vai Aquele beijo Desenho Aquele toque Desenho Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo off Off nosso amor é mais gostoso Proibido, escondido Desenho Só eu E você Perdido em nove Desenho Porque em nove Porque em nove É tudo mais gostoso Moleque Desenho Estrela Ilumina Meu céu Me tira esse véu A nossa o meu viver Meu mundo vai ficar duro Quando o teu beijo for meu E o teu lindo corpo não Me buscaram quem é teu Para A nossa relação Para Tem que se eternizar Para Puxa no teu carinho Que eu aprendi Amar Eu sou feito Vida a flor A caça de uma flor Da procurada Eu penso horrível E se estiver-se o nosso amor Para E sei que dessa flor Para Posso encontrar bem mais Para Quem é quem trai a dor Posso encontrar A bala, o boteco Quem sabe, canta aí Sei lá Estrela E tira esse véu A nosso meu viver Estrela Estrela Olha aí Você acha que eu quero voltar? Não é jazz De repente se falei Por favor não, porque comigo Se avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei 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 com você Não posso perder tempo com alguém Que não me faz bem Desistir Passei o que eu pensei Mas estava faltando coragem Consegui Conta junto aí E agora vem aqui Vem 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 Pesão, céu Pra quem tá com seus amigos aí, presente Abraça o amigo, abraça o amigo Chama juntinho, chama juntinho E dá aquele gole, aquele gole, aquele gole Lulele, lulelele Joga a mãozinha Lulele, lulelele E vamo que vamo que vamo, vamo Que hoje é dia de curtir com os passar Tem um dia certo da semana Aquela samadinha, samadinha, vem E vamo que vamo que vamo, vamo Que a pejuca já tá na visita Tô ficando louco com esse clima Boteco, conta aí Se teima Chama que é o sabor, cola que é o sabor Vem acabar, solta moragada Amor, senhora Eu vou ficar aqui, todas uma aí Eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amor, minha rapazi Junto o gelo, junto o gelo Eu pago assim, diga aí Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe, você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Amor, minha rapaziada Junto o gelo e o mateuzinho Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Você é um perigo, moleque Só tá faltando você Nossa vibe, você não vai... Joga a mãozinha Joga a mãozinha lá em cima E roda, e roda, e roda E bate na palma na mão E bate na palma na mão Só você tem o meu amor Alô, Vitão Não tem jeito, eu vou te fazer assim Só você sabe o meu Sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim Vou pegando a rota do fim A contramão, na contramão do amor Desconfiar ser tão ruim Joga a mãozinha lá em cima E começa a girar E bate na palma na mão Eu não vou jamais Me desce levar A frase todo mundo sabe Por esse jogo seu descendo Puta que pariu Vou fazer, Rascão Tudo pra salvar Confesso que tinha amor de paixão É melhor você parar Paulinho Eu quero é ser feliz É você, é o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Joginho Eu quero é ser feliz É você, joga a mãozinha lá em cima E começa a girar Vem, vem E bate na palma na mão E você faz barulho aí no teco Já dei o papo Pros amigos Tô tentando ser discreto Sei que você acabou de terminar Talvez sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar a bebida Aquele perdido pra não esplanar Ela me acende o sucarrinho de canela O coxinho da boca dela É um vício que eu não vou largar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Faz uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já dei o passo Com os amigos, tô tentando ser descreto Sei que você acabou de terminar Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar a bebida Aquele pedido pra não esplanar Ela me acende um cigarrinho de caneta E o que eu chupo a boca dela É isso que eu não vou largar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Mais uma coisa Convida ele quando a gente for casar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Então me desesquece Esse teu ego encheu o saco pra voltar Eu combinei que santo Antônio Já tem hora, dá-te um lugar Mais uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já tem hora, dá-te um lugar Já dei um papo pros amigos Tô tentando ser discreto Sei que você acabou de terminar Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba de amor Tem samba de amor Tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba de amor Tem samba de amor Tem samba A minha vida tá triste Obrigado que eu não venho Mas eu tenho palpite E vai ficar tudo bem Hoje é domingo de som É dia de namorar Tem samba Então abre a roda que hoje tem samba 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 Tem samba de amor Tem samba Colocar uma roda de samba Eu vou me salvar Eu quero um brilha Que você mostrou Eu soube Eu prometo de dar meu assé Agora soube Eu vogaria ser não, eu sei São minha roda encantada E um time de perfumar O samba Que dá uma roda Eu vou me salvar Abre a roda que hoje tem samba A minha vó tá perdida, vamos cantar pra ela aparecer Ô Irene, ô Irene, e vai buscar o que era Zé Neu pra seguir o vulgarero Alô, vai! Ô Irene, ô Irene, e vai buscar o que era Zé Neu pra seguir o vulgarero Vai buscar o pedaço pra assim o fulgareiro Vai buscar o pedaço pra assim o fulgareiro Vai buscar o pedaço pra assim o fulgareiro Dona Finha, dona Finha, dona Finha cadê o? Cadê o eu?aaford? Cadê o,do alter meu cria? Cadê o eu? Cadê, cadê? iô, cadê o eu? Cadê o eu? Ioiô é moleque maneiro, vem lá no salgueiro, vem chamando Paga cavalo de bandeiro, com baixo do lado, você é doceador Tem chave no seu paradeiro, é bandeiro cavalo de dança Quando eu encontro a rapaziada, só vai pra casa de manhã Oh, não tem a cadeia, ioiô, cadê ioiô, cadê ioiô, dona filha Cadê ioiô, cadê, cadê, cadê ioiô, cadê, cadê ioiô Quero encontrar esse papo, o tempo de samba é sensacional Pra alegrar o pagode, estou preparando lá no meu final E foi no seu papo, a gente, que viu o valente, ele estava aí Mas ele estava aí, foi, ei papai, vamo lá Dona filha, dona filha, dona filha, cadê ioiô, cadê ioiô Cadê ioiô, dona filha, cadê ioiô, cadê, cadê, vamo lá Cadê ioiô, cadê, cadê, cadê ioiô, cadê ioiô, cadê, cadê ioiô, 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 cadê A CIDADE NO BRASIL